A senadora Vanessa Graziotin é a nossa convidada hoje no programa Novos Senadores. A senhora falava sobre esse imenso tesouro de biodiversidade que causa inveja ao mundo, mas também cobiça. E quais são os instrumentos ou cuidado que nós temos que ter para que essa riqueza seja usada em benefício do povo brasileiro, garantindo a soberania sobre ela? Primeiro, investir muito em conhecimento. Muito. Porque a riqueza está ali, à nossa disposição. O que nós precisamos fazer é dominá-la, conhecê-la e, a partir dela, de forma sustentável, transformar em produtos. Produtos com valor agregado, produtos que elevem a qualidade de vida não apenas daqueles que lá vivem, mas que ajudem no processo de desenvolvimento com inclusão social do nosso país. Então, eu que não nasci na Amazônia, mas que vivo lá a maior parte da minha vida desde menina, aprendi que a Amazônia é o futuro do Brasil. Ali está não só 60% do território brasileiro, mas está a grande reserva, a maior reserva do planeta de água doce, de superfície mineral, de biodiversidade, enfim. E nós temos que usar de forma correta. Então, primeiro, investir no conhecimento, em ciência e tecnologia e em desenvolvimento. Eu fiquei muito feliz. O ministro Mercadante passou há alguns dias, há pouco tempo, três dias conosco, no Instituto de Pesquisa da Amazônia, no Centro de Biotecnologia, que é uma estrutura recente que pode dar muita coisa para a gente. Eu mesmo, desde o meu primeiro mandato de deputada federal, procuro desenvolver um projeto de instalação de uma indústria de produção de medicamentos dentro da Universidade Federal, para a gente formar mão de obra capacitado para isso, para o processo produtivo, para a pesquisa. Enfim, os movimentos, eles existem. Na minha opinião, ainda são muito acanhados, muito tímidos diante daquela imensidão e diante daquela riqueza. Da potencialidade. Da potencialidade que nós temos, não é? Então, esse é o nosso desafio em relação à Amazônia. E, segundo, é, obviamente, nós precisamos de instrumentos modernos que nos garantam a preservação da floresta. Acabar com esse negócio de que há uma dualidade e há uma incompatibilidade entre o desenvolvimentismo e o preservacionismo. Ou seja, aqueles que querem a preservação, a conservação da floresta e os que querem o desenvolvimento. Não há conflito. É plenamente possível de caminhar juntos. O que nós precisamos? De uma legislação moderna e que seja aplicável. É isso que nós precisamos. Então, toda essa polêmica que nós estamos ouvindo sobre o Código Eleitoral, o Código Florestal, eu sou uma defensora da mudança do Código Florestal, agora com todo o cuidado, para você não prejudicar o meio ambiente, mas garantindo também uma intervenção do homem, obviamente, que é a intervenção adequada e responsável. Então, precisamos dessa legislação equipar, por exemplo, o meu estado. É o maior estado do Brasil e da Amazônia, um milhão e meio de quilômetros quadrados. Lá, a gente tem um nível de desmatamento menor, bem menor, do que os demais estados da região, por várias razões. Uma delas, a principal de todas, inclusive, isso já foi mensurado em trabalhos de pesquisa pela existência da Zona Franca. Nós temos um modelo claro de desenvolvimento econômico, que é a Zona Franca de Manaus. E é esse modelo que tira a pressão sobre a floresta. E as queimadas que ocorrem, ela vem de onde? Ela vem dos pequenos produtores. Então, não adianta você chegar para um agricultor, aquele que é o verdadeiro cidadão brasileiro, porque ele está lá protegendo a nossa floresta, ele está lá protegendo a nossa riqueza, dizer para ele não queime. Ele vai limpar a terra como? Com terçado? Ele não tem condições. Então, nós precisamos de projetos factíveis que cheguem à população, projetos de preservação, mas que, por exemplo, que mecanize a área. Agora, mediante protocolo, eu tenho quatro módulos fiscais, eu tenho 400 hectares, e nesses 400 hectares eu vou preservar 80% e o resto que eu vou trabalhar eu vou cuidar também para proteger. Agora, trabalhar com instrumentos modernos. Não dá para fazer farinha, não dá para uma família levar uma semana para produzir uma saca de farinha e ganhar uma mexaria com isso, né? Senadora, todas essas questões que a senhora está falando tem como pano de fundo um Estado que tem todos esses desafios, os ambientais, os do desenvolvimento, da desigualdade regional, porque o Brasil cresceu em forma muito desigual, mas também da integração com outros países. A Amazônia tem várias fronteiras com outros países, além do que tem um debate muito forte sobre uma cobiça. Alguns falam que isso é paranoia, mas nós vemos que há sempre um intervencionismo de grandes países em várias regiões do mundo que têm riquezas naturais. Por que não sobre a Amazônia? E os militares cumprem uma função, sobretudo junto às populações carentes. Qual é a forma que a senhora pensa de uma estratégia envolvendo os militares também, mas para um projeto de nação soberana na Amazônia e para o Brasil? Eu acho que não é paranoia. Não é paranoia você imaginar ou você ter a consciência de que existe a cobiça sobre a região, porque de fato existe hoje. Os conflitos que a gente vê no Oriente Médio não é por conta de direitos humanos, não. Não é por conta de defesa dos direitos das mulheres, não é nada disso. Não é por conta das riquezas que aquela região encerra em si. Não é por conta do petróleo necessário. Então por isso que a gente vê as guerras, por isso que a gente vê os conflitos. E uma diferença que chega a ser assustadora. Eu tive a oportunidade de vivenciar pessoalmente isso. Você pega duas nações, Israel e Palestina, é uma diferença da água para o vinho. Uma totalmente financiada pelo grande capital e a outra totalmente abandonada por tudo e por todos, inclusive pelas Nações Unidas, a Palestina. Enfim, então a Amazônia é isso. Nós temos tudo aquilo que o homem precisa no futuro. Assim como o Brasil tem, não só as riquezas naturais, mas uma potencialidade de produção agrícola muito grande. E isso, a comida, o alimento, ele vai ser, já é, mas cada vez será mais uma fonte muito importante. Então eu acho que para a gente preservar o Brasil, para preservar a Amazônia, nós precisamos também de políticas modernas. Eu lembro que no passado, acho que os militares, apesar de tudo em relação à geopolítica brasileira, eles tinham um sentimento nacionalista muito forte. Então eles buscaram integrar a Amazônia, criando o programa como um programa de desenvolvimento e de integração. Era aquele negócio integrar para não entregar. Mas aí foram projetos que não deram certo, de assentamento, enfim, que não deram muito certo. Nós temos outros instrumentos pelos quais nós temos que lutar e brigar. Um deles é esse que eu te falei, investir no conhecimento, trabalhar na formação de cientistas, de técnicos, envolver as populações ribeirinhas nessa produção. E aí é óbvio que você ter a presença do Estado é fundamental. Eu não diria apenas o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, as Forças Armadas, a presença delas naquela região, porque é uma região muito pouco habitada. O Projeto Calha Norte. Exatamente, o Projeto Calha Norte. Eu, quando menina, fui muito contrária, fiz muito movimento, mas hoje eu vejo o Calha Norte com outros olhos. Também acho que o Calha Norte, não, acho não, tenho convicção que ele mudou ao longo do tempo. Hoje ele serve a propósitos maravilhosos, não é? De desenvolvimento. Então, mas a presença da Polícia Federal, a presença do Estado brasileiro. Do Estado. O que nos falta é o Estado brasileiro. E quando a gente fala Estado brasileiro, não é só o governo federal. São os governos estaduais, os governos municipais que têm que estar presentes, não importa onde. Então, olha, o programa... Não é só no Morro, no Rio de Janeiro. É, é, é. O Brasil, hoje, ele vive um processo de transformação profunda. Profundo. Um processo de transformação profundo. Desde que o presidente Lula se elegeu. A gente optou por outro caminho, né? Um caminho de fortalecimento do Estado brasileiro e tudo mais. E entre os programas que foram desenvolvidos está o Luz para Todos. Olha, gente, o Luz para Todos no meu Estado é uma coisa, assim, que eu não saberia mencionar com palavras, não é? De algo fantástico. Claro que tem muito por fazer ainda. O Estado do Amazônia é o Estado que tem o menor índice de execução, apesar de a gente já ter chegado a 40, quase 50%. Mas é difícil. Imagina aquela família que mora sozinha no meio da mata a 800 quilômetros, 400 quilômetros da cidade mais próxima. E é isso, a Amazônia, não é? Então, aquele é o cidadão que deveria receber recursos do Estado para estar vivendo lá, não é? Então, acho que é a presença do Estado e uma política inteligente de desenvolvimento com preservação. Muito bem. Senadora Vanessa Graziutin, nossa convidada de hoje aqui no programa Novos Senadores. Faremos uma pequena pausa. Daqui a pouco a gente vai falar com a senadora sobre as bandeiras que ela vai levantar e abraçar aqui do Senado Federal, que já fazem parte da sua trajetória, mas como ela vai atuar aqui no Senado? Já, já.